Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoa você, prezado ouvinte, e sua família, nesse dia que honraremos com a Santa Missa, Jesus ressuscitado, vivo e presente no nosso meio, que se nos dá através da Eucaristia e nos alimenta com a sua palavra e com o seu pão. Com alegria nós vamos celebrar este domingo com muita fé, buscando a graça de Deus em nós, enchendo-nos da sua vitória e da sua bondade. Hoje nós vamos entrar na oitava família de virtudes de vencimento do Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Conchita. Hoje falaremos de uma virtude muito importante, que é a vitória sobre si mesmo. São treze virtudes de vencimento que nós vamos meditar e acolher com muita vontade dentro de nós, suplicando ao bom Deus que nos ajude a viver essa graça maravilhosa, de termos uma vitória sobre nós mesmos. Nós trabalhamos esse tema há muitos anos atrás e sempre a gente se refere a ele, fazendo essa transversalidade tão importante com esses temas que nos ajudam a nos cristianizar cada vez mais. Nós precisamos buscar esta transparência espiritual profunda dentro de nós. E a gente parte desses princípios da Sagrada Escritura, como Filipenses 2.8, em que nos recorda que Jesus humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. E Provérbios 21.28 nos ensina que o homem obediente cantará a vitória. O demônio odeia a desobediência e ele fomenta em nós a desobediência, para que a gente não seja vitorioso contra nós mesmos. A vitória sobre toda paixão, vício ou inclinação desordenada é uma virtude heróica e muito meritória. É filho da fortaleza, cresce com a prática constante do sacrifício, que eu recordo para você que certamente conhece situações assim e talvez já as teve ou está vivendo essas situações dentro da sua família, que é a dependência do álcool e das outras drogas, porque o álcool também é uma droga. Pessoas das nossas famílias que se acabam nos vícios. O que que leva uma pessoa a acabar com a sua vida nos vícios, se não a fraqueza da vontade? Então a pessoa não é capaz de lutar contra as suas inclinações. E aí chega o abismo, pois esses pecados, essas misérias nos levam à morte. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração e que nós possamos, com esta firmeza, desta virtude de vencimento, a vitória sobre si mesmo, combater as más inclinações que muitas vezes nos quer derrubar e levar a toda essa situação de desgraça que pode entrar na vida de uma pessoa. Com a graça de Deus a vitória sobre si mesmo, chega a alcançar grande perfeição. Consegue dominar não apenas vícios, mas também repugnâncias naturais. Vence totalmente todo o próprio querer. Pessoas que não gostam dos pobres, pessoas que são apegadas, pessoas que querem viver numa vida de galardia, de falsa beleza, de falsa modéstia e por aí vai. Então, a gente precisa vigiar muito, porque nós somos um poço de misérias e de defeitos. Todo mundo sabe disso. Se a gente não vigiar, nós vamos cair. A gente precisa ter sempre a vigilância para evitar essas misérias que quebram a ordem natural da graça no nosso coração, porque o nosso querer se impôs. Mas quem sou eu? Quem é você? Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, não para fazer a vontade do nosso próprio querer. Nós somos frágeis. Seu apoio é a desconfiança, seu impulso o amor divino. A vitória sobre si mesmo é coroa e prêmio de muitas virtudes. Veja que bonito isso. E quando São Paulo escreve a Timóteo, acho que é isso mesmo, não me lembro agora a passagem, ou a Tiago, ele fala dessa coroa que ele vai receber no final da vida, após combater o combate. Então, essa coroa da glória, do ressuscitado em nós, a gente precisa buscar e perseguir esta realidade, porque ela é muito bonita, ela é extraordinária. Quais são os inimigos da vitória sobre si mesmo? Seus inimigos capitais são a preguiça, a comodidade e a tibieza. Esses três vícios são terríveis. A preguiça é uma monstruosidade. Por isso que a tarefa dos pais, em relação aos filhos e às crianças, é de ajudá-los a vencer a preguiça. A preguiça é um vício tremendo, porque ela vai adoecendo a pessoa. O preguiçoso vai adoecendo. É impressionante. E quando você entra numa casa de uma família preguiçosa, aquela casa toda suja, tudo bagunçado, tudo na desordem, você percebe que a família está doente. Ela está necessitada de paz, de vitória, porque a preguiça entrou ali e tirou a motivação de vida, arrancou da vida das pessoas a coragem. Depois, essa comodidade. É você ficar cômodo. Tudo está bem. As pessoas me servem e eu escarrapachado aqui no meu sofá, na minha cama, não faço nada. Vivo uma vida cômoda, sem ação. Tem gente para fazer tudo para mim. Que tristeza. Depois, a tibieza. É uma alma tíbia. É uma alma que tem preguiça de Deus. Deus não entra, não faz parte do processo dessa alma. A alma tíbia não reza, não vive as virtudes, vive sempre no escondimento de si mesmo, não alimenta o espírito com a esperança e com a paz que vem do céu. Então, a gente precisa reagir a isso. O espírito tíbio, ele vai morrendo e cai facilmente nesta triste morte espiritual que nós chamamos de assídia. Uma coisa vai chamando a outra. No mundo do pecado, há sempre um abismo que chama outro abismo. Essas coisas são reais e profundas. Não vamos ficar brincando com isso. Nós não podemos, como sacerdotes, como lideranças da igreja, das nossas pastorais e serviços paroquiais, pensar que a gente já sabe tudo, que nós já estamos prontos. Cuidado com a falta de piedade, cuidado com esse acostumar com as coisas de Deus a tal ponto que as coisas santas já não mexem mais com o seu coração. A gente precisa vigiar sempre para não cair na tentação da tibieza que é fruto de uma alma que não buscando vencer a si mesma e não tendo esta necessidade clara de buscar a vitória contra as suas misérias vai entrando na penumbra da morte interior que é a tibieza. A liturgia deste domingo, que já é o décimo nono do tempo comum nos traz hoje a segunda leitura de Hebreus uma carta muito bonita aos Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera a convicção acerca de realidades que não se veem Olha que frase tempestiva, profunda que nos deve ajudar a contemplar estas realidades que nos curam, que nos libertam, que nos salvam O mundo precisa de fé Nós precisamos fecundar com o nosso testemunho de fé tantos corações que estão longe de Deus Aqui entra a importância do sacerdote, do religioso, da pessoa consagrada dos que atendendo a esta vocação e hoje neste domingo a gente reza também pelos padres A vocação que é tão importante A nossa igreja tem dois pilares importantíssimos que é o sacerdócio ministerial e o sacramento da Eucaristia porque a Eucaristia vem pelas mãos do sacerdote Não há igreja sem Eucaristia E não há Eucaristia sem o sacerdócio Como é importante a gente contemplar esta graça que Deus vai revelando e fazendo acontecer nas nossas comunidades através do sacerdote Quando o sacerdote não vai bem o povo precisa orar mais pelo sacerdote E nós sacerdotes precisamos ter no coração essa abertura para uma boa direção espiritual Todo padre precisa de um bom diretor espiritual Porque o sacerdote lida com muita gente e tem um combate espiritual invisível muito grande na vida dos padres Eu sei que tem alguns sacerdotes que não acreditam nisso porque não tem mais essa confiança na sobrenaturalidade e às vezes desconfia até do poder sacerdotal de suas mãos Mas ela existe Esse perigo espiritual em razão do mal que campeia os sacerdotes para destruí-los Que Deus abençoe nossos padres aumentando a sua fé E a nós também Para juntos Todos nós Juntos com os nossos sacerdotes Construirmos os sinais do reino Nas nossas comunidades Amém Senhor Nesta manhã tão abençoada Olhai por nós Abençoa o ouvinte deste programa E abençoa os nossos sacerdotes Os sacerdotes idosos Doentes Os sacerdotes jovens Que estão buscando conhecimento E uma maior intimidade com os mistérios Do seu ofício Abençoa Senhor Todos os padres Nossas paróquias e comunidades E nosso povo católico Amém A Messe é grande Os operários são poucos Pedi ao Senhor da Messe Que envie operários Venha Senhor A bênção do teu trono A todos os ouvintes do nosso programa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até amanhã Se Deus assim nos permitir Feliz domingo Para você e sua família O meu cuador O filme eu soube O filme eu soube Conferência